Na noite de ontem, segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, aconteceu a sétima sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foi realizada a apresentação de proposições por cada vereador com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram este espaço foram o vereador João Batista de Araújo, a vereadora Adelaine Cristina Leite, a vereadora Cristiana Pereira, o vereador Divino Rosa e o vereador Wilson Pereira. Lembrando a população autogacense que todas as segundas-feiras acontecem a partir das 19h, as sessões na Câmara Municipal. Acompanhe o trabalho do senhor.